Pessoal, olha o que ele tá fazendo, o que tá tentando fazer. Eu vou fazer, eu tô tentando e vou conseguir. Eu tô com a bengala dele aqui na minha mão. Aí, aí, ele tá tentando, sobe. Subi pra tomar um banho. Pra tomar um banho, isso aí. Tô indo do jeito que eu consigo. Ele pediu pra ele ir sentado. É só que daí eu faço forçar com a perna aqui. Não, gente. O meu bebê sempre na espreita. Tô no melhor ângulo possível. Por favor, presta atenção. Tem que prestar atenção aí. Se eu cair de bunda, eu caio onde? Eu caio sentado aqui mesmo. Sim, vai cair de bunda na bunda. Vai cair uma bunda na bunda. Não, não degrau. Eu já fiz isso no barco. Então. Não gostei desse cheiro aqui. É o Vex. É aí, mofo. Ai, Leandro. Ah, tudo bem, TV. Água aqui dentro, até em cima. Água foi até onde tu tá. É óbvio. Aham. Não, foi até aqui onde tá a bengala. Pois é, tinha cinco degraus sobrando. Não lembro quando a gente foi embora. Sim. Exatamente isso aqui. Esse cara ficou tudo marrom. Que eu tinha pintado. Você quer que você vai agendar? Tudo tá marrom nas paredes. Eu andei testando minha perna fazer exercício com a perna ali. Agora ela tá dolorida, ela tá cansada. Ah, filho. Se não, eu tava melhor. É o esforço que a gente faz pra ir no banheiro. Que quem não tem condição faz, né? Oi, bebê. Eu vou aí. Por isso que tem que fazer a acupuntura, né? Pra desenvolver meus músculos de novo e eu e o braço. Que daí o meu braço ajudando. Pega o que eu não corrimou. Então vem. E na outra muleta vai me ajudar. Tô indo. Calma aí. Deixa só subir um degado. Fala menos. Sabia que tu gastas energia enquanto tu fala. Eu sei. Se cala e tenta. Se tu quer ver. É que a perna fica pra baixo e fica pesada. Gente, eu não pedi pra ele fazer isso. Ele disse que ia fazer. Eu tava aqui no quarto. Eu recebi a mensagem. Eu fiz fazer de qualquer jeito. Até fiquei com medo de incomodar. Desse apavorada. Eu ia vir sozinho. Mas tu vai fazer. Então tu continua e para de falar pra não gostar de energia. Aí tu quase me derrubou. Ó, não pare de falar. Blá, 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 blá. A minha se ficou embaixo da boca. E eu fui puxar e quase me joguei lá pra baixo. Vai, tá no meio aí. Tô indo. Já tô no meio, meu amor. Metade do caminho. Metade do caminho. Já vim pra terra aqui com o Nicolas ajudando. Eu sei. Tu foi até lá em cima no dia da enchente. Esqueceu. Eu consegui errar com os pés. É, mas eu... Aí eu fazia que tem um aqua meio voável. Mentira. Eu levantei as tuas pernas enquanto o Nicolas usou a parte de cima e eu fui a tua parte de baixo. Tem um tempo que eu vou ajudar aqui. Tudo depende de mim. Então vem. Não tem ajuda aqui pra mim, não. Porque eu tenho que virar homem. É isso aí. Ser homem é que a minha mãe não pode ser. Como assim? A minha mãe não viu. Eu falei, ó, ai, quase que... Meu Deus. Leandro. É que eu quase deixei o olho. Ainda bem que o Nicolas tá ali. Vai pro canto. É mais largo. Tu não vai subir pela essa ponta aqui. Porque não é. Isso. Vai, empurra a ponta pro canto. É que a minha coisa esquerda tá pesando pro lado esquerdo. Tá certo. Eu tenho que ir pro lado esquerdo. É. Eu quase dei de cabeça ali. Eu tinha que me jogar pro outro lado. Mas viu, mas já tá conseguindo pôr as mãos. É o primeiro passo. Quando a gente cai, não enfia a mão. É, eu pôs o meu braço esquerdo aqui. Vai mais pra lá e para de olhar pro meu chinelo. Eu não tô vendo teu chinelo. Leandro, eu tô... Eu vou deitar. Não. Vou subir. Não. Vamos sentar o sofá. Não. Então, por favor. Eu já tô indo. Calma. Tá bem? Eu preciso de concentração. Exatamente. Então eu vou sair daqui. Não. 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 Tenho que só pegar um pouquinho de fôrica. A pressa é tua. O que é aí, Dan? Ai, que emoção, gente. Era um bom bagulho. Não sei, tu não para de falar. Que bom. Pra que contar se abafou o barulho? Tomado. Ô, criatura. Tô fazendo força, né? Vai pra lá, Leandro. Vai pra tua esquerda. Tô linda. Vou botar a bunda na esquerda. Ah, que lindo. Arrasta o popô. Tô arrastando, né? Minha perna tem que arrastar junto, né? É óbvio. Puxa ela. Não. Não vai, mestre. Esse degrau tem essa esquina. O bebê subiu. Desaminou o ambiente. Deixa ele passar. Pode me ajudar? Não. Eu me seguro aqui e tu sobe. Ih, não gostou, Leandro. Eu me seguro aqui e tu vai subir. Leandro, ele não gosta de fazer isso. Ele tem que se irritar. Eu sei, eu gosto. Tu assusta ele. O bebê. Ele quer passar. E agora ele tá com medo de dinheiro. Você não sabe se sobe, se desce. Eita. O que que tu vai fazer lá no meu quarto, hein? O que que tu tá procurando aí, Gizmo? Gente, o Gizmo tá aqui cheirando lá da minha cama. Não sei o que que ele tá catando aqui. Vem. Vamos lá ajudar teu avô. O guarda-roupa tá com as portas caídas, né? Olha. Calma, a parede ainda tá assim, gente. Ai, gente. Se eu fizesse a computadora, eu tirava esse braço daqui. Olha lá, ele tá subindo. Devagar e quase sempre. Eu tirei as meias dele. Bebê. Vem cá. O bebê tava embaixo de mim aqui, fazendo arte. Que merda. O que? O que foi agora? Tô sem força. Tá. Mas eu já disse, se tu falar menos, tu cria mais fôlego. Não é que a posição que eu fiquei aqui parado. Tu não vai ficar aí no meio. Eu tenho que ir. Olha, gente, falta tão pouco. Eu tenho que justamente ir. Eu falei, caída de cara na parede? Eu prefiro. Não comece a viajar, eu vou te ajudar aí. Eu nunca vou ficar perto. Eu vou te ajudar. Eu vou cair. Ele vai tentar ficar de pé e virar. Vamos ver, eu tô aqui pra segurar ele. Tu não disse que eu vou usar e sei pra segurar. Eu acho que eu ia tentar ficar de pé assim. Tu acha? Tô com medo de cair por cima de mim. Não vai cair por cima de mim. Mas é que daí tu ia te machucar. Engraçadinho. Mas eu tô me apoiando aqui, tu não vai passar daqui. Que bom. Isso aqui é tímido, mas eu pegue a água não vai arrebentar da parede. Não, não vai arrebentar isso aí. O Nicolas não conseguiu tirar pra passar o box. Vai arrebentar agora. Eu sou pesado. Para de falar, vai. Tô rindo, calma. Vai devagar aí. Tem que agir, né? Eu tenho que ter coragem. Eu tô te dando a coragem. Aí, dá escada. Olha. Vai. Tá de pé agora. Agora só falta subir. Tô te filmando. Não sei se eu vou pulando ou se eu sento no outro ideal de cima. Não, agora tu tá de pé, tu não vai sentar. Se eu pular e se eu... Tu demorou duas horas pra levantar. Agora tu vai. Foi rapidinho que eu me voltei. Não, não. Foi muito tempo. Gente, ó. Ele tá subindo de pé. Ele subiu. Um caiu sentado, levantou de novo. Tá quase. A minha montanha. Olha. Não é um vídeo de... Como é que é? O Nimos fazendo... Motivacional. Mas essa aqui é uma montanha muito alta pra mim. É verdade. É um ecopácio gigante pra mim. E o Nimos tá todo fofo. Eu já subi desde essas escadas quando eu era mais novo. Me agarrando só pelas paredes. Pulava os degraus tudinho até lá embaixo. Que nem o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. Então sobe. A barra tá tão difícil. Ih, que tal, fofa. A nossa filha maravilhosa. Mas se eu não subi, eu perco a família. Mas se eu ligo. O Nimos quer entrar. Ai, tem que subir. Agora tô tão pertinho. Falta dois, três degraus. É. Falta só três degraus pra vencer a vitória. Ai, Phil. Eu tava aqui no Engaçocas. Phil, Phil like Monsters. Não, o cara. Coisa do Bob Esponja. Phil. Choo. Acho que... Dois mil anos depois. Bebe. Que contraste o teu pinho com o gato. Vem logo. Calma, tô rindo. Minha perna tem que esticar um pouquinho. Segurar um pouquinho. Esses dois não param. Minhas é muito carinhoso. Porque se esvegando. Aquilo pessoal. Essas coisinhas fofas. Essa bolinha apertada de pelo. O que é? O que eles não entendem é que é tu ter uma perna ali sabendo que se tu precisar tu pode botar ela no chão. Isso é uma segurança dele. A minha tá no chão. Então. Agora usa. Vou dar pause aqui. Olha, essa montanha é muito difícil. A gente precisa de aludar uma casa e com banho no mesmo andar. Não tem como. A escada é muito difícil. Muito. Eu machuco muito a minha barriga aqui nos degrau. Obrigado por ter me ajudado. Desculpa. Tu tomou banho? Tu me ajudou. Tu me deu banho e botou a roupa em guia ainda. Senão eu não conseguia nem chegar aqui. Senão eu me vira minhas pernas pra cá e não conseguia descer. Ainda tá me cuidando. Tô só atrapalhando. Eu só tô incomodando. Não quero tomar nada. Para, meu. Não quero tomar nada. Para. Não quero tomar nada. Por favor, para. Não consigo usar a minha mãe. Precisa fazer a cultura rápida. Eu tive que arrastar ele pra dentro do banheiro. Ela teve que me arrastar no chão por causa que eu não conseguia levantar. De medo. Porque o nosso corredor tem um metro por meio. E o banheiro. É bem estreito, mas é que o problema é levantar. É difícil. Não tem como. Eu não tenho como usar o meu braço esquerdo pra apoiar. É só o medo dele. Ele fica o tempo todo falando que ele vai cair. Não tem pra onde ele cair. Não tem. No banheiro também. O banheiro é dois por um e meio. E não tem pra onde ele cair. É verdade. E ele tem medo. Mas eu não tentei ela. Eu não consegui. Tomou banho no chão, sentado, enquanto usei o chuveirinho. Graças a Deus. Eu tô me ajudando, né? Tu não queria. Reclamando que eu ia machucar ele. Porque eu tava machucando o tempo todo. É isso que eu aguento todos esses dias. Desculpa. Agora ele tá descendo, pelo menos, sozinho, gente. Eu tô um trauma, um trauma. Para. Ele tem que descer sem a meia pra ter força pra segurar, né? Pra não escorregar. Pra não escorregar na escada. Pra não escorregar. Aqui embaixo eu ponho a meia. Ele não quis botar a camisa. Hoje tá quente. Pelo menos ele tá com calor. Ele tá com dor de cabeça e frio, então. É isso aí. Daqui a pouco eu mostro ele aqui embaixo, tá? O banho foi razoável. Razoável em que sentido? Não foi bem como eu pretendia. Eu não conseguia chegar tão bem no banheiro. Tive que precisar muito de a tua ajuda. Não se divertiu? Não. Nem eu. Fiz muito exercício que ele não precisava. Foi sorprido. Tô com dores até agora. Eu também. Nem tô cansado. Carregar essa coisinha de nada aqui. Essa criança de 2 metros de altura. É. Carregar eu no colo. Hum. Bem divertido. E aí? Tá comendo agora? Tô jantando. Tô jantando. Tô com sono. Arroz, feijão e friquizado. É feijão marrom e fica tudo a mesma cor ali, né? Então tá. Dá tchau aqui. Tem alguma coisa pra dizer pras pessoas? Só tchau. Ele hoje tá cansado. Não quer falar nada. Não quer nada. Tá, tchau. Não é mais hora. Ah, meu Deus. Aí eu quero ajuda aí pra me fazer a acupuntura. Pra me parar de sofrer tanto. É. Essa é ótima. Não dá pra pagar aluguel. Essa é ótima, gente. Porque não dá pra aguentar o peso desse homem levar pro banheiro pra tomar banho. A gente tem que arrumar uma casa melhor pra gente poder ter um banheiro no mesmo nível das coisas. E no banheiro subir na escada é foda. Pra quem tem um paralisia do lado todo. Não, se puder ajudar aí com aluguel. Com a acupuntura. Fazer umas sessões aí. Eu tenho pavor de agulha e tô disposto a encarar a acupuntura. Melhor do que ficar assim pra sempre, né? Vou virar uma almofadinha de agulha. Isso aí. Então tchau, gente. Tchau, obrigado. Gratidão. Deus abençoe a todo mundo. É isso. Gratidão a todos vocês. Gratidão a Deus. Que Deus abençoe a todo mundo. Até a próxima, gente. Esquece aí de continuar assistindo os vídeos que ele coloca lá no canal, se inscrever, compartilhar. Com algumas curiosidades interessantes. E o próximo vai ser o top curiosidades, cidades curiosas, com curiosidade das cidades de... De Baíba, não. De Santa Rita. De Brasil. De Santa Rita. Santa Rita. De Santa Rita. De Brasil. Tá bom. Tchau, gente. Gratidão. Beijos. Fiquem com Deus. Vamos ver se a pessoa sabe a curiosidade das suas próprias cidades. Sabia que São Paulo é a terra da garoa por algum motivo, né? Porque lá é garoa sempre. Nossa. Que nossa. Que puxa. Tchau. É uma curiosidade. Tchau. Tchau.